Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no aulão para falar do primeiro tópico importantíssimo para a prova do Enem. Aliás, esse tópico vai nortear todos os demais. Por quê? Porque o Enem adora interpretação de texto. Você sabe disso, eu sei disso. E para a gente interpretar um texto, o que a gente precisa? A gente precisa olhar o texto e entender os elementos que compõem esse texto. E nós vamos começar com os elementos da comunicação. Como é que a comunicação ocorre entre mim e você, entre você e o texto? Há estes elementos que estão aqui, necessários. Existe o emissor, aquele que fala ou aquele que escreve o texto, o receptor, que é aquele que recebe a informação, que lê, que está acompanhando em casa, você é o receptor. Mas, para que você entenda, para que você entenda um texto da prova, há outros elementos importantes, como por exemplo, um código, código. Ou seja, uma língua, um grupo de sinais que você entenda e decodifique. É um código comum, que é o que chamamos de língua. Mas, pode ser a língua de sinais, pode ser uma língua verbal ou não verbal. Enfim, um código. Há também o canal de comunicação. Se nós não tivéssemos aqui com o som ambiente, com uma tecnologia, você não estaria me escutando bem. Haveria ruído na comunicação. Então, o canal de comunicação tem que estar bem claro. No caso da leitura de um texto, as palavras devem estar bem escritas, não podem estar rasuradas. O texto tem que estar claro no sentido físico. É o meio pelo qual a mensagem se propaga. É o canal. Então, vamos lá. Tem que ter um emissor que fala, um receptor que compreende o que você falou, porque ambos possuem um código em comum. Um canal de comunicação físico bastante adequado e limpo. E, obviamente, por final, a mensagem propriamente dita. A mensagem se compõe de dois aspectos. A mensagem física, parágrafos, título, letra, né? Ali, a visual da mensagem quando você a encontra ou lê. E o referente que é o tal do assunto. Não confunda. Mensagem é a parte física referente ao assunto. Então, eu tenho forma da mensagem e o conteúdo da mensagem. Então, finalizando, quais são os elementos da comunicação? O Enem gosta de cobrar. Um emissor, pode ser mais de um. Um receptor, pode ser mais de um. Um código em comum, no caso que nós estamos aqui falando, a língua portuguesa. Um canal meio físico pelo qual a mensagem se propaga, bem legal, bem tranquilo, nítido e uma mensagem que é feita de forma e conteúdo. Ou seja, o conteúdo é o referente. Agora, nós vamos ver as funções da linguagem que estão em cima dessa estrutura. Então, pessoal, agora vocês estão vendo aqui as funções da linguagem que tem tudo a ver com os elementos da comunicação que vocês viram agora há pouco. Qualquer texto que você vá ler na prova do Enem, qualquer, vai estabelecer um vínculo com essas funções. Vai sempre prevalecer uma delas dentro do seu texto. Por exemplo, se o texto está centrado no emissor, ele escrevendo, mas falando dele próprio, chamamos de função emotiva. Uma linguagem centrada no emissor, naquele que escreve. Se, por outro lado, a pessoa que escreve está compensando em quem vai ler, mandando uma mensagem para quem vai ler e pensando e fazendo aquela mensagem para que aquela pessoa que leia, o receptor, ele entenda e convença aquele receptor de certa situação, chamamos de função conativa. Não confunda com conotação, tá? É função conativa ou apelativa. Então, aquela mensagem é direcionada a quem vai ler, tá? Função referencial. Quando quem está escrevendo, aquele texto tem como prioritário, tem como função, tem como intuito, passar uma mensagem, um assunto. O que prevalece não é quem está escrevendo, nem quem vai ler. O que prevalece é o assunto. Então, quando você lê um texto sobre, enfim, meio ambiente, você tem ali o texto que você talvez nem saiba quem escreveu, mas cujo conteúdo é muito importante. Então, chamamos de função referencial. Essas três funções são as funções mais importantes de uma língua, de um texto. Entende por isso ali a minha exclamação. As funções que mais caem. Função emotiva, conativa ou apelativa e função referencial. Pode uma mensagem ter tudo ao mesmo tempo? Pode um texto ter função emotiva, função referencial? Até pode. Há esses textos híbridos, em que em algum momento você tenha várias funções. Porém, geralmente, sempre uma se sobressai, certo? Além dessas três, há outras três funções secundárias, mas bem importantes também. Quando você está aqui comigo, escutando, eu falo, Opa, alô, tá entendendo? Tá me escutando? Sabe esses textos que tentam checar o canal de comunicação? Chamamos de função fática. Alô, oi, som, som. Então, são textos menores que apenas tentam estabelecer um vínculo. Quando você lá, na sua conversa online, fala assim, Você tá me escutando? Você tá aí? Você tá aí? Tá vendo essa conversa? Quando você chama a atenção do outro para aquela conversa, é a função fática, Centrada no próprio canal de comunicação. Por fim, quando você explica o código, Quando você pega um caderninho com as placas de trânsito, Quando você pega uma gramática, Quando você pega algo que tá te explicando como funciona aquele código, Por exemplo, a língua de sinais, os códigos das línguas de sinais, Você tem a função metalinguística, você tá fazendo metalinguagem, Falando sobre a própria linguagem. E, por fim, a função poética, que é a mais bacaninha, A mais interessante, a mais artística, Que é exatamente quando você brinca com a mensagem. Então, você vai fazer um poema sobre a chuva E coloca palavra por palavra, desenhando como se fosse uma gota. Quando você pega um texto e fala, Ah, eu vou dar uma mexida aqui nesse parágrafo, Vou quebrar, vou inserir uma flor. Enfim, quando há essa brincadeira, Quando há essa criatividade, Nós chamamos de linguagem poética ou função poética. Não é só em poema, tá? A função poética pode aparecer, como eu falei, Em outras tipologias, outros tipos de texto. Portanto, nós temos aqui as seis funções da linguagem, Sendo que essas três primeiras são tão importantes Que nós vamos ver um pouquinho mais com exemplos agora. Então, pessoal, vamos olhar com calma aqui a função emotiva primeiro. A função emotiva tem uma característica muito importante, Que é ter, por exemplo, o uso da primeira pessoa nos pronomes. Então, o eu, pode ser também o nós, mas principalmente o eu. Então, muito uso da primeira pessoa, Já que a função é exatamente passar uma emoção De quem está escrevendo, do emissor, certo? Também é muito bem-vindo a pontuação expressiva. É muito comum nesses textos com função emotiva Ter muita exclamação, muitas reticências, Ó, muita interjeição, ó, a, af, kkk, enfim, Que você coloque, inclusive, emojis, memes, Tudo que você colocar no texto que vai mostrar a sua emoção, tá? Nós temos aqui a linguagem emotiva. Vamos ver um exemplozinho? Aqui, ó, veja. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, Da minha infância querida, Que os anos não trazem mais. Vocês estão vendo? Isso é um poema, um poema romântico lá do século XIX. Então, vocês estão vendo exclamações, O ó, que é uma interjeição, Minha vida, minha infância, Há um lamento, né? Há uma emoção aqui. Então, essa foi a função emotiva. Vamos agora para a função conativa. Então, pessoal, função conativa, Conativa ou apelativa, Tem como base o receptor, Aquele que vai ler. Portanto, eu uso, Há muito uso da segunda pessoa. Quando você vira um texto, Escrevendo assim, Você, É porque há um diálogo direto com o leitor. Isso, tá? Provavelmente, Vem acompanhado de um vocativo. Ei, você cidadão, Mãe, vírgula, Cuidado com o seu filho. Então, um vocativo, O uso do imperativo. O modo imperativo é um clássico nesse tipo de texto. Por quê? Porque a função desse tipo de texto, É te influenciar, É fazer com que a gente tome uma atitude. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu coloquei aqui para vocês? Super atual, pessoal. Veja, vai aparecer agora. Eu protejo você, tá? Eu protejo você. Então, tem a interação do emissor com o receptor. Mas o mais importante é o use máscara. Esse use está no modo imperativo. Ou seja, use você a máscara. Então, vocês percebem claramente que esse texto tem qual função? De te influenciar, tomar uma atitude. Então, chamamos de função conativa ou apelativa da linguagem. Certo, pessoal? Vamos agora para a função, a última desse grupo mais importante, a função referencial. Então, pessoal, para terminar, a função referencial talvez seja a função primeira de todas elas. Dizem que a linguagem surgiu exatamente para passar uma informação. Então, chamamos de função referencial quando o texto é centrado no referente, ou seja, no assunto. Nesse sentido, a função é exatamente informar, certo? Geralmente, o texto está sempre ou quase sempre na terceira pessoa, porque não importa quem está escrevendo ou quem vai ler, importa o assunto. E as frases costumam ser afirmativas, assertivas e uso muito do modo indicativo também, para dar aquele valor de verdade. Então, dê uma olhadinha no exemplo que vai aparecer aqui agora. Vamos lá? Tem o começo assim, olha lá. Ao dialogar com a criança, pais e professores precisam entender, precisam prestar atenção nela. Então, ao dialogar com a criança, ela, a criança, pais e professores, eles, precisam prestar atenção nela, na criança. Então, nós temos aqui um texto com opinião, certo? Mas que tem também informação. Então, aqui, o que interessa não é quem está escrevendo ou quem vai ler, provavelmente quem vai ler pais, pedagogos, ou você, na hora da tua prova do Enem. Mas o que interessa é o assunto, o conteúdo da mensagem, certo? Então, essa função referencial é exatamente a função mais importante da sua redação do Enem. E a maioria dos textos da sua prova de linguagens estará usando exatamente a função referencial. Por isso que eu termino com ela. Agora, acessa lá o e-book nosso, tá? No curso Enem Gratuito, porque você vai ver mais exemplos dessas funções e das outras que eu apenas comentei. Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, esse é o nosso segundo tópico para esse aulão do Enem. E é uma continuidade do anterior. Nós vimos elementos da comunicação, as três principais funções da linguagem, lembram? Foi a função emotiva, a função referencial e a função conativa, certo? Agora, nós vamos ver a tipologia textual, um dos assuntos mais cobrados no Enem. O que é tipologia textual e o que são gêneros textuais? Estão interligados. Primeiro, a gente tem que ver a tipologia, que ela é mais rígida, fixa e há cinco tipos de textos no mundo. Sério, prof? Sério. Então, você pega, por exemplo, uma receita de bolo, você pega uma lei, você pega uma redação de Enem e eles podem se encaixar nessas cinco tipologias. Quais são? A narração, a descrição, a expositiva, texto expositivo ou exposição, textos argumentativos ou argumentação e a injunção, textos injuntivos. Acessa lá no e-book, que você deve estar acompanhando junto com o nosso e-book, lá no curso Enem Gratuito, que é lá você vai encontrar mais detalhes, inclusive com exemplos. Aqui, o resumão. Vamos comigo? Narração. O nome já diz, narra-ação. Então, tem ações. Todo texto que você escreve ou lê, em que há uma história sendo contada, nós temos ali uma narrativa. Uma história contada são ações sucessivas no tempo. Essas histórias podem ser reais, uma notícia de jornal, uma ata de reunião, de uma reunião de condomínio, de um prédio, por exemplo, né? Certo? Uma notícia de um jornal, enfim, ali você tem uma narração real, certo? Mas a narração pode ser ficcional, pode ser uma ficção, pode ser um conto, um romance, enfim. Pode ser um teatro, pode ser uma peça teatral, assim, né? Cheia de detalhes, enfim. Você tem uma letra de música, por exemplo, que possa estar acontecendo ali uma historinha, né? E você tem, então, a narração. A narrativa várias, então, são os gêneros. Os gêneros variam muito, porque são peculiares. Por exemplo, narrativa ficcional ou não ficcional, narrativa mais simbólica ou não. Aí você vai ter os tipos de narrativa, mas todos têm algo em comum, que é narrar algo. Diferente da descrição, a descrição, tá? É o congelamento de uma cena e você vai e descreve algo congelado. Então, um relatório. Faça o relatório do estoque de uma loja. Pá, 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 pá. Você tem o quê? Uma descrição, certo? A descrição de pessoas, a descrição de objetos, listas em geral. A descrição é fria, não existe passagem no tempo. É considerada até uma tipologia menor. É raro ver um texto só descritivo. Muitas vezes, a descrição está dentro de uma narrativa. Exemplo, você está contando uma história, você está lendo um romance, e lá no meio do romance tem a descrição da mocinha, o cabelo da mulher e tal, o chapéu do cidadão. Você tem ali no meio, incrustado na narrativa, um momento descritivo. Receita de bolo. A receita de bolo, por exemplo, você tem lá os ingredientes, né? Ingredientes, blá, 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 certo? Né? Descrição. E depois, modo de fazer. Pega isso, depois aquilo, depois aquilo, virou narração. Então, muitas vezes, o texto que se apresenta no Enem pra você, não vai ser puramente narrativo, puramente descritivo, puramente expositivo. Muitas vezes, existem essas tipologias misturadas num único texto, e você tem de perceber que naquele trecho, você tem a descrição ou a narração. Vamos continuar? Exposição. Tudo que é texto informativo, que quer fazer com que você conheça algo, talvez seja a maioria dos nossos textos. Tem muito a ver com a função referencial da linguagem, que vocês viram agora há pouco no aulão, na parte 1 do aulão. Então, veja, exposição, textos expositivos, textos de divulgação científica, reportagens em geral, notícias. Então, se abre o jornal, tá lá, hoje vai chover, não vai chover, certo? Como anda, por exemplo, os preparativos pra um tipo de operação da polícia, certo? Ou você quer saber mais sobre o coronavírus. Você vai lá e fica sabendo mais, como surgiu, como não surgiu, em que pé estão as vacinas, etc. Então, você vai se informar, tá claro? Então, são textos expositivos. Há vários tipos, né? Então, aqui o Enem gosta demais de textos de divulgação científica e reportagens no meio da sua prova. E aí, entramos no texto argumentativo, que é aquele que você, aluno querido, amado do meu coração, aquele que você vai fazer a sua redação. A redação do Enem é um texto argumentativo, em que você tem que colocar o quê, alunos? Opinião. O texto argumentativo possui opinião, tá? Opinião que vai ser sustentada, que não vai ser sustentada, e depende dos gêneros editoriais de jornal, artigos de opinião, crônicas. São os três gêneros opinativos mais cobrados no Enem. O Enem adora colocar crônica, colocar charge. Charge poderia estar aqui. Poderia, a professora, mas charge não tem texto, às vezes. Pois é, mas não estamos falando só de texto verbal, né? Estamos falando também de textos não verbais. A charge é, com certeza, argumentativa, porque toda charge tem o quê? Uma crítica, uma opinião, correto, pessoal? Então, textos opinativos são textos fortes, em que tem uma tese a ser defendida, e é a sua redação do Enem. Combinado? Por fim, o texto injuntivo. Você tá junto conosco, o mundo está, né, em 2020, se deparando com uma pandemia. Quantas vezes você não viu um cartaz, use máscara, passe álcool em jane, fique em casa, proteja-se. Então, são os textos injuntivos, textos que fazem com que você tome uma atitude, lembra muito qual função, a função apelativa ou conativa da linguagem. Certo, pessoal? Então, focando aqui, finalizando este bloco, veja comigo, tipologia textual, são cinco só, bem rígidos, mas os gêneros são variados, e pode haver mistura. Uma crônica. Crônica pode, ao mesmo tempo, ser narrativa com argumentação. Posso ter uma descrição dentro de um texto argumentativo? Pode. Ou seja, você pode haver hibridismo nessas tipologias dentro desses gêneros. Fique atento, o Enem ama tudo isso. Até mais. Então, pessoal, tudo tem a ver com contexto, que é uma palavra-chave para você interpretar qualquer palavra, ou qualquer texto, qualquer frase. Então, vamos lá. Estamos no mesmo barco? Você só vai poder interpretar essa frase se você entender o contexto. E estou vacinada contra isso? Bom, você pode imaginar, nossa, estou vacinada contra a Covid. Então, você recebeu, de fato, a vacina. Agora, imagina outra cena. Ah, eu já passei por três namorados, namorei três vezes, me dei balas três, sempre com um X tipo de pessoa. Estou vacinada contra isso. Não vou mais me apaixonar ou me interessar por X tipo de pessoa. Então, esse estou vacinada contra isso, obviamente, há um sentido aqui conotativo. Professora, você pode me perguntar, mas não deveria ter aspas para a palavra vacinada? Não, não precisa. Essa questão de você colocar aspas quando há o sentido figurado é algo muito recente e nem sempre estará lá as aspas para indicar um sentido figurado. Então, tome cuidado porque o Enem não vai dar moleza e colocar já aspas para você. Ah, o sentido é figurado aqui, tá, querido aluno? Não, o Enem vai colocar um texto que é para que você capte, perceba se há esse sentido figurado ou não. Entende? Então, você precisa desse contexto para perceber essa situação de denotação, de conotação. Para finalizar, pessoal, vocês estão aqui no terceiro bloco, do terceiro tópico do aulão. Eu falei de função da linguagem no primeiro bloco. Lembrando aqui que a linguagem denotativa é típica da função referencial. A conotação é típica da função, por exemplo, apelativa quando você quer colocar um cartaz, uma propaganda, usa-se muito da linguagem figurada. A função poética também. E eu falei também sobre tipologia. Então, quando a gente pensa numa redação para vestibular, que é um texto argumentativo, você vai colocar muita linguagem figurada na sua redação? De jeito nenhum, por favor. A sua redação tem que ser objetiva, os sentidos, na maioria das vezes, espero, seja o literal e a função referencial. Então, a redação tem, provavelmente, o caráter dela será majoritariamente denotativo e não conotativo. Portanto, não use sentido figurado, ironia, aspas, para sentido figurado numa redação como a do Enem, que é a função referencial que prevalece, tá bom? Fechou, pessoal? Contexto é tudo para você poder interpretar uma palavra, frase ou texto. Até mais. Então, pessoal, na tirinha que vocês estão vendo aqui do Armandinho, ele com a plaquinha Vendo o Pôr do Sol e aí, tá, quanto custa? Aí ele fala, eu estou vendo o Pôr do Sol. Então, vocês estão vendo que é exatamente isso que o Enem adora, te colocar numa situação de um quadrinho como esse e perguntar de onde vem o humor, de onde vem a graça do quadrinho. A graça do quadrinho vem exatamente da ambiguidade que a frase Vendo o Pôr do Sol causou a brincadeira. Claramente que o adulto representado pelo pé ali, certo? Tá dizendo o quê? Ah, eu compro. Ah, quanto custa? Aí ele fala assim, hã? Eu estou vendo o Pôr do Sol, eu estou apenas olhando. Aí colocou a plaquinha só para dizer para as pessoas que estão olhando. Então, o que acontece? É isso, você vai ter de interpretar dentro do contexto e o humor dessa charge vem exatamente dessa brincadeira. Então, é claro que ninguém compra o Pôr do Sol, mas é exatamente nessa tipologia textual, charge, literatura, você pode encontrar com certeza alguém comprando ou tentando vender um Pôr do Sol fazendo a brincadeira com você. Agora, para finalizar, nós vamos falar de redundância ou pleonasmo. Então, pessoal, agora nós vamos falar de algo literalmente contrário à ambiguidade, que é a redundância ou pleonasmo. Se a ambiguidade nós tínhamos em duplo sentido, tá? Aqui, a redundância ou pleonasmo, nós temos uma informação já dada que é repetida desnecessariamente. Vamos direto ao exemplo, viúva. O que você entende por viúva? Viúva é a pessoa que perdeu o marido. Agora, viúva do falecido é desnecessário, é pleonasmo ou uma redundância desnecessária. Quando falamos monopólio exclusivo, nós temos um monopólio. O monopólio já está embutido nesse valor, a ideia de exclusividade. Então, falar monopólio exclusivo é ridículo. O que mais? Subir pra cima, descer pra baixo, né? Minha própria opinião pessoal, clalma, minha opinião já é pessoal. Então, nós temos o famoso pleonasmo vicioso, ruim, ó, minha carinha, meu meme ali, ó, minha carinha ali do lado. Ou seja, é algo negativo, algo que não contribui. Ah, arquipélago de ilhas. Ok, arquipélago de ilhas. Porém, entretanto, Enem sabe como é que é, né? Vai ter sempre um jogo, alguma interpretação. Será que todo pleonasmo é ruim? Não. Deixa eu dar um exemplo meu. Eu falei que arquipélago de ilhas é desnecessário, ok? Ok. Mas e se eu falar assim? Nossa, estou ali no mar. Nossa, um arquipélago de ilhas vulcânicas. Um arquipélago de ilhas vulcânicas? Puxa, não parece mais pleonasmo. Por quê? Porque eu estou explicando que tipo de ilha é. Então, arquipélago de ilhas vulcânicas. Então, não é qualquer ilha, entendeu? São ilhas vulcânicas. Portanto, eu tenho aqui algo que é uma redundância ou pleonasmo usado de maneira consciente, porque eu quis usar para me fazer entender melhor. Já temos, então, uma redundância ou pleonasmo do bem, que é chamado também de pleonasmo literário, ou aquele que está a serviço da compreensão do texto. No caso, eu coloquei em Gonçalves Dias aqui, pessoal. Então, estou aqui no século XIX, nós estamos aqui com o indianismo, não é isso? Aquele período literário ali, poesia indianista. Morrerás, morte vil, na mão de um forte, diz o guerreiro. Morrerás, morte vil. Morreu uma morte é um pleonasmo feio. Ele morreu uma morte. Tá, não é legal. Agora, morrer uma morte vil, não é qualquer morte, é uma morte vil. então, o cacique lá, o pajé, enfim, sei lá, tá lá falando, morrerás morte vil, ele está, né, dizendo, morreu uma morte ruim, morreu uma morte tranquila, morreu uma morte complicada, sei lá, você está explicando a morte, e é literário, tem toda uma questão também, né, de rima, de sonoridade, eu nem estou levando em consideração esses aspectos literários específicos, né, mas mais falando sobre o fato que está explicando que morte é essa, então, chamamos de pleonasmo literário, ou pleonasmo com figura de linguagem, não com o vício de linguagem, certo, pessoal? Então, o recurso do pleonasmo, da redundância, da ambiguidade, como vocês viram, são recursos que os autores, que os textos utilizam, para dar humor, como vocês viram no Vendo Pôr do Sol, ou para trazer uma força dramática, como no caso do Morrer, uma morte vil, percebe? Então, você tem de ficar atento, aí, cabe a você, aluno querido, coração, perceber de que forma, qual a intenção do autor, ao usar aquela, aquele recurso, seja a ambiguidade, seja o pleonasmo, tá bom? Vejo vocês daqui a pouquinho. Pessoal, agora nós vamos falar sobre figuras de linguagem, são muitas figuras de linguagem, eu solucionei seis delas, que mais caem no Enem. Eu convido vocês, sempre acompanhar esse aulão, junto com o e-book, porque lá vocês têm mais exemplos, lá vocês têm, inclusive, alimine definições de cada tópico, do que eu já falei, inclusive dessas figuras de linguagem. Vamos falar um pouquinho, então, delas, com exemplos bem simples, que eu coloquei aqui. Começando com a metáfora. Professora, mas a metáfora é o número dois. Não, mas é proposital, tá, pessoal? A metáfora é a mais importante das figuras de linguagem, só que ela depende da comparação. Ela está super vinculada à ideia de comparação, entende? Se você olhar em qualquer teoria das figuras de linguagem, primeiro você aprende o que é uma figura chamada de comparação, para aí entender o que é a metáfora, porque estão interligados. Porque a metáfora é uma comparação implícita, subentendida, disfarçadinha, entendeu? É chamada também de analogia, analogia, metáfora, simile, similaridade, analogia, metáfora. O que isso tem a ver com comparação? A metáfora é uma comparação subentendida. Vamos começar, então, com uma comparação bem simples, bem didática. Veja só, a cidade é como se fosse, é como selva. A cidade é como selva. A cidade é como se fosse uma selva de concreto. A cidade é uma selva. Você já deve ter escutado esse tipo de clichê, até, certo? Então, há claramente uma comparação da cidade e o ambiente de selva, certo? Claro que a palavra selva começa a ser usada aqui no sentido conotativo, não é isso? Pois é, conotativo, sentido figurado. Só que aqui eu tenho o conector, eu tenho a conjunção como, tal qual, igual, que nem. Então, essas conjunções, esses conectivos, quando eles estão explícitos, chamamos de comparação. Então, ela é linda como se fosse uma princesa. Tá? Ai, bem clichê essa, né? Mas, enfim, foi o que me veio à cabeça agora. Ora, eu tenho uma mera comparação. Agora, quando eu viro pra alguém e falo, ó, princesa, eu já estou indo pro campo da analogia, da metáfora. Veja a frase de baixo. Moro na selva de pedra. Ora, claro que este selva de pedra, você deve entender como cidade de concreto, cidade dura, cidade em que eu tenho que guerrear todo dia. Então, evidentemente, existe essa aproximação de mundos diferentes num único mundo. E a isso chamamos de metáfora. A metáfora é algo que é uma comparação muito simples, mas ela está tão subentendida às vezes que a gente não consegue perceber. Os meus exemplos são bem didáticos e simples. Quando eu chamo alguém de princesa, eu estou fazendo uma analogia o que é as características de uma princesa real com aquela pessoa. Então, a metáfora domina a língua portuguesa, as línguas em geral e o Enem. E é chamada de a mãe de todas as figuras de linguagem. Então, metáfora e comparação, super a ver, acontece que na metáfora não tem o conector, tá? Está tudo muito implícito. Então, agora nós vamos falar sobre a prosopopeia. Nome bonito, prosopopeia. Esse nome pomposo tem, na verdade, uma ideia muito simples por trás. Quando a gente dá qualidade humana a algo não humano. Pode ser um animal, pode ser um objeto. Então, quando você se deparar com uma charge em que um copo conversa com uma garrafa, entende? Você tem ali a prosopopeia. Eu coloquei um exemplo bem simples, até porque a gente estava falando de cidade já. A cidade pede socorro. Então, a cidade não grita, a cidade não pede. A cidade é algo inanimado. Portanto, você está dando, você, eu, nós, aqui no exemplo, estamos dando um verbo, que é o verbo pedir, que é clássico de algo animado. No mínimo, pessoas ou até animais, quem sabe. Mas, com certeza, não cidade. Então, há um inusitado aqui. Chamamos de prosopopeia. Mas, até há mais uma outra figura de linguagem que eu nem coloquei aqui por trás dessa frase. Olha, uma frase parece bem simples com duas figuras de linguagem. Primeiro é essa, que é a prosopopeia, porque eu estou dando uma qualidade humana a algo não humano. Mas, a cidade, quando você diz, a cidade pede socorro, não é a cidade, são as pessoas que vivem na cidade. Então, quando se diz que a cidade pede ajuda, as pessoas, o prefeito, os moradores, não é isso? Então, também há metonímia. Metonímia. A metonímia não está aqui porque é uma figura não tão cobrada assim no Enem, que chamamos de parte pelo todo. Estamos chamando a cidade, como símbolo das suas pessoas, as pessoas que moram lá, do prefeito, etc. Mas, a figura que mais se sobressai, que mais o Enem gosta de cobrar, não seria a metonímia, seria, no caso aqui, a prosopopeia. Ok, pessoal? Bom, então, prosopopeia, dar qualidade humana a algo não humano ou até animais. Agora, nós vamos para uma clássica muito importante das charges, tá? Muito importante e sutil. Muitas vezes, a ironia, para que você perceba que a pessoa ou o texto está sendo irônico, você tem que contextualizar, ler mais de uma vez, ficar atento, porque não é uma figura muito, assim, presente e óbvia, né? Com uma pista para eu te passar. Então, veja que eu tive que escrever uma frase maior, inclusive, para fazer você entender. Mas o que é ironia? Como é que a gente define ironia? Ironia é quando você quer dizer algo pelo contrário, né? Então, tem um pouco de antítese também na ironia. Você tenta, a antítese tenta juntar opostos. Já a ironia, ela tem um caráter crítico, inclusive. Quando você é irônico, está um ponto para o sarcasmo, né? Para uma crítica. A ironia tem esse aspecto crítico, por isso que a ironia é a figura de linguagem mais presente na charge, tá? Então, ironia charge, tá? Muito comum. Charge também tem muita prosopopeia, porque às vezes você tem ali um objeto falando. Aliás, no e-book, acompanha aí com o e-book, no e-book tem um exemplo bem bonitinho de prosopopeia, se não me engano, é um animal dormindo com soninho gostoso dentro, numa cama, como se fosse uma pessoa, né? É uma prosopopeia visual. Então, a ironia prosopopeia são duas figuras clássicas da charge, tá claro, pessoal? Vamos ver esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, o honesto político entregou o dinheiro, tá? Então, veja, aqui, a carga irônica está em cima da palavra honesto. Professora, você aí, do outro lado, está perguntando, não tinha que estar entre aspas o honesto? Não é que tinha. Poderia ter aspas na palavra honesto? Poderia. As aspas não são obrigatórias para indicar uma ironia. E o Enem, talvez, coloque um texto em que não haja aspas para te indicar ironia. Então, você tem que estar muito atento que muitas vezes a ironia, ela não transparece obrigatoriamente com aspas, ela não está ali marcada com aspas sempre. Pode acontecer, tá? Pode ser realmente que aquela palavra, aquele adjetivo, aquela expressão esteja com aspas para marcar ironia. Nem toda aspas marca ironia e nem toda ironia é marcada por aspas. Então, muito cuidado se você está meio bitolado em achar que esse tipo de frase eu deveria ou a pessoa que escreveu deveria ter marcado com aspas. Não é obrigatório. Cabe a você na interpretação do contexto lá da prova verificar se o autor a intenção dele foi ser ou não ser irônico. por isso que eu disse que é uma figura bem sutil. O aluno precisa estar atento. Minha dica é charge. Já vai Machado de Assis. O Machado de Assis nas crônicas principalmente, mas não só nas crônicas, é muito irônico. É raro quando ele não coloca ali num parágrafo uma ironia. As crônicas em geral, né? Então, a crônica é um gênero literário que trabalha com opinião e muitas vezes, não digo sempre nesse caso, mas muitas vezes com ironia. Então, há uma tipologia, lembra aqui do nosso aula, os gêneros textuais? Há alguns gêneros que adoram a ironia. Eu falei da charge, agora estou falando da crônica e ainda cito Machado de Assis. Então, quando você já se depara com o texto desse autor ou quando você está diante de Machado, você já vai preparado. Puxa, aqui tem um monte de coisa que eu tenho que analisar. Uma delas, a ironia, tá bom? provavelmente estará lá. E para finalizar, então, as duas últimas, a antítese. Como eu disse, ela tem um pouco a ver com a ironia porque a antítese trabalha com opostos, mas não no sentido da crítica, não no sentido da, sei lá, da zombaria ou no sentido pejorativo. Nada. O contrário, é que tentativa de unir no único ser duas características, por exemplo, diferentes. O famoso bipolar, né? Eu fiz um exemplo bem simples também. Veja, estou triste de tanta alegria. Na verdade, esse exemplo não é meu. Esse exemplo eu tirei exatamente de uma crônica do Arnaldo Jabor. Ele estava tão alegre naquele dia do nascimento da filha dele e estava sentindo tudo tão feliz e estava tão feliz que ele estava sentindo culpado por tanta alegria, entendeu? Então, ele começa a crônica dizendo isso, que eu estou triste de tanta alegria. Aí, você fica, hã? Como? É porque ele está sentindo culpado e ele sabe que outras pessoas não estão um dia bem. Então, ele está com sentimentos opostos dentro dele. Entende? Então, isso é comum, isso é bem comum. Há um poema que é um clássico, exemplo, de antítese, que é o soneto do Camões, que já caiu no Enem. Amor é fogo que arde sem doer, que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Como é que o amor pode ser um contentamento descontente? Dói e não dói. Entende? É o amor. Entende? Então, o que acontece? A antítese é essa junção de palavras, sentimentos, situações, que em tese não estariam compondo o mesmo, o mesmo ser, o mesmo ambiente, etc. Tá bom? Então, geralmente lida com o antônimo, as palavras de sentido contrário estão lá. Eu tenho triste e tenho alegre. Eu tenho dor e não doer. Certo? Então, isso é a antítese. Lida com o antônimo. E, por fim, talvez a mais simples e fácil de perceber, que é o exagero, a hipérbole, a hipérbole, a pessoa hiper... Eu sou hiperbólica. Eu falo, ai, morri de medo. Eu já morri mil vezes hoje. Eu morri de fome, morri de medo, eu morri de susto, eu morri de tanto rir, eu morri de tanto trabalhar. Então, o morrer de é uma expressão clássica na nossa língua que exatamente expressa uma intensidade forte do que vai acontecer depois. Morrer de fome, de medo, e você continua vivo também. Que bom. Então, é claro, um exagero. Quando eu digo assim, ah, eu chorei rios de lágrimas. O exemplo do e-book é o exemplo do Castro Alves. Rios te correrão pelos olhos. Imagina, rios te correrão. Aliás, a linguagem amorosa é cheia de pérdulos. Ah, eu vou te amar eternamente. Ah, chorei, 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 ótimo. Chorei um rio. Então, tudo isso é algo exagerado. Chamamos de hipérbole. Ok, alunos? Final das figuras. São seis as mais importantes. Grava principalmente a ironia. Eu fico bem preocupada porque a ironia é a mais sutil de todas. Abração. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um tópico importantíssimo para o Enem. O Enem adora, como vocês já sabem, trabalhar com língua portuguesa e intertextualidade, ou seja, interpretação de texto. Mas o que é intertextualidade? que aparece inclusive lá no manual do Enem, lá no manual de redação, de interpretação que tem do Enem, que está lá na página do Inep, lá já fala de intertextualidade. O que é a intertextualidade afinal? Eu fiz um desenho aqui para ajudar vocês. Olha só, está vendo? Tem um texto sobre outro texto aqui. Então, vamos lá. Intertexto, intertextualidade, quando um texto, de alguma maneira, direta ou indireta, sutil ou de maneira clara, cita ou faz uma referência a outro texto. Aí chamamos de intertextualidade. Há várias formas de intertextualidade. Há intertextualidade, por exemplo, com um quadro, com uma letra de música, que é uma intertextualidade mais artística. Mas eu escolhi aqui algumas formas mais clássicas, até pensando em você que vai fazer a redação. que é a intertextualidade num texto, numa revista, num artigo de opinião e na sua redação, por exemplo, do Enem. Então, uma das formas mais comuns de intertextualidade é a citação. Essa citação, ela pode ser direta ou indireta. A citação direta possui toda uma maneira de citar, com uma pontuação, já vamos ver. E as citações indiretas, elas, na verdade, você reescreve com suas palavras, o autor, o que outra pessoa diz. Então, aí também há um jeito de fazê-lo. Então, vamos lá, pessoal. Então, intertextualidade significa o quê? Você está com o e-book? É bom acompanhar com o e-book porque lá há outros exemplos bem legais. Então, pensa, está com o e-book? Olha a definição. É quando um texto dialoga ou faz referência a outros textos. Como isso pode ser feito? Eu selecionei aqui três formas mais óbvias e importantes para o Enem e até para ajudar na sua redação. Citação direta. Peguei uma frase conhecida que sempre já foi citada, né? Descartes disse Penso, logo existe. Logo existo. Penso, logo existo. Então, vocês estão vendo que há dois pontos e aspas. Por quê? Porque a citação é direta. Tal qual ele falou, eu reproduzo. Então, esse texto que está entre aspas, não foi você que escreveu, tá? É um texto que você está colando, uma colagem, digamos assim. Então, é a citação direta. É mais difícil isso ocorrer numa redação do Enem, uma vez que você não tem a fonte ao lado ali. Mas, enfim, vai que você, né, tem uma frase conhecida que você sabe do começo ao fim que a pessoa escreveu, falou daquele jeito, tranquilo. mas é mais raro. É mais comum em textos acadêmicos, em TCCs, em artigos científicos, enfim. A citação indireta é mais frequente, tá? Quando você cita Bauman, quando você cita Aristóteles, etc., de uma maneira com as suas palavras. Então, citação indireta. A mesma frase do Descartes reescrita aqui. Descartes afirma que existimos porque pensamos. É uma possibilidade de reescritura da frase acima. Há várias possibilidades de reescritura dessa frase. Note que aqui nós temos o quê, né? Afirma que, disse que, falou que. Então, nós temos já um discurso indireto, uma informação indireta, chamamos também de paráfrase porque você está escrevendo uma frase paralela, uma reescritura. Então, esta é uma maneira de intertextualidade em que você, com as suas palavras, cita o que outra pessoa disse. Então, pessoal, e existe a paródia. A paródia é uma reescritura com humor, com brincadeira, Com, digamos, com uma certa dose de crítica, às vezes. Então, veja, o brasileiro a dia logo existe, essa frase do Luiz Fernando Veríssimo, obviamente, existe referência ao texto do Descartes, mas também um comentário sobre uma característica do brasileiro. Certo? Então, cabe a você, querido aluno, querido amigo, amiga, perceber que existe aqui não só a intertextualidade como uma crítica bem legal. Tá bom? Então, pessoal, eu falei sobre a intertextualidade, citação direta, indireta, redação. Agora, vocês vão ver aqui comigo, vai aparecer aqui um poema extremamente conhecido lá do período indianista do romantismo, do Gonçalves Dias. Você conhece, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam ou não gorjeiam como lá, certo? Quantas vezes esse poema já foi parodiado, reescrito, paráfras, enfim. Vocês estão vendo aqui duas das conhecidas paródias e paráfras que este poema teve. Uma delas, vocês estão vendo aí, é a de Oswald de Andrade, que é aqui a paródia do canto de Regresso à Pátria. Então, vocês percebem que é uma releitura da paródia ou do poema do Gonçalves Dias, indianista. Então, esse tipo de intertextualidade é o que é o lado artístico. Nem sempre a paródia é uma crítica, pode ser que não seja, certo? Vocês no e-book têm uma paródia bem interessante em que há uma árvore cortada, claramente uma referência ao meio ambiente, brincadeira também com este poema. Então, a gente tem que saber ler, e perceber que ali há ou não há uma crítica, há ou não há humor. Então, quando o Oswald de Andrade diz aqui, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, palmares, tem o quilombo dos palmares, tem toda uma referência. Então, a intertextualidade vai para vários lados. Então, neste poema do Oswald de Andrade, além da referência ao indianismo, tem uma referência, clara, ao quilombo dos palmares. Enfim, e os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, você está vendo que está uma... E eu vou citar aqui para vocês uma da minha escola, da época do meu vestibular. Eu lembro que na época do meu vestibular, eu gravei a seguinte regra de matemática. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Ah, hein? Vê? A aula de português também é matemática. Então, essa é uma interpessoalidade que eu nunca mais esqueci. Eu aqui, ao longo da minha carreira, tenho isso em mente até hoje. Vê que legal? Daqui a pouquinho mais uma dica para o Enem. Então, pessoal, agora nós vamos falar de mais um tópico importante para o Enem. E se você pegar o histórico do Enem desde 2012 para cá, você vai ver que sempre tem uma ou mais de uma questão da parte de linguagens relacionada a preconceito linguístico, norma culta popular, linguagem coloquial, linguagem gíria de grupo, então você vai encontrar muito disso no Enem. Então, vamos lá porque há alguns conceitos importantes. Por exemplo, o conceito norma culta, norma popular. O que é a norma culta? O que é o padrão culto de linguagem? É aquele que segue os preceitos da gramática, crase, regência, concordância e ele é necessário em certos contextos sociais e linguísticos. Em outros contextos, não há necessidade de você seguir exatamente os preceitos tais quais a gramática te fornece. Então, eu coloquei aqui um exemplo muito simples para a gente começar a conversar. Olha só, vamos supor que eu esteja diante de um público, vocês, né? Eu começo assim, e aí galera, e aí alunos, e aí garotada, pessoal? Então, eu coloquei o aí galera que está bem comum, né? E aí galera, tudo bem? Galera. Então, vocês estão vendo que este é um vocativo, é um chamamento bem popular, bem coloquial, ou seja, que usamos, que eu uso, né? Tranquilo, não tem problema nenhum usar, e aí galera, e aí moçada, e aí vocês me falam, é aí prof? Enfim, então, quando nós temos esse tipo de linguagem, nós temos uma linguagem distendida, sem preocupação com o vocabulário culto, sem preocupação com muitas regras excessivas, etc. Nós temos uma linguagem coloquial, que tenta, inclusive, trazer para a linguagem escrita, características da linguagem oral, oral, porque também existe a diferença em linguagem escrita e oral, certo, pessoal? Existem certas regras que na oralidade você emprega, que na escrita não, e vice-versa. Então, vocês estão vendo que prezados alunos, vírgula, seria um começo mais composo, né? Mais culto, mais formal, ou seja, dependendo do contexto, se eu estiver, por exemplo, discursando numa formatura, né? Na formal, uma formatura, eu estou lá discursando como professora para o grupo de formandos. Então, eu diria, prezados, prezados formandos. Mesmo nesse contexto, eu já escutei queridos formandos, entende? Então, são os graus de formalidade, os graus que existem na hora de você dizer ou escrever algo. Não existe um certo ou errado, um bonito ou feio. Cuidado com a questão do preconceito linguístico. O que existem são os níveis de linguagem e a adequação, guarde essa palavra, adequação linguística. eu mesmo, formada, doutorada, etc., dependendo do contexto, eu vou falar de uma linguagem mais tranquila. Se eu entro numa padaria, eu falo, e aí? Tudo bem, seu João? Tem aquele pãozinho gostoso aí? Não vou falar, ah, pão por obséquio? Imagina, chegando numa padaria falando, senhor João, há pão por obséquio? O cara vai ficar olhando para a minha cara e assim, quem é essa louca, né? Certo? Ou mais, quem é essa pessoa que está se achando, né? Então, eu crio uma barreira na comunicação. Isso não pode acontecer. Agora, se eu estou defendendo um doutorado, se eu estou diante de um outro público, evidentemente, o meu linguajar se acomodará, se adequará a esse outro ambiente. A isso chamamos os níveis de linguagem e adequação linguística. Então, quem tem inteligência linguística sabe adequar a sua linguagem ao público ouvinte. Lembra das funções da linguagem, né? Então, eu sou o emissor e tenho o receptor. Eu tenho que adequar, às vezes, o meu código, a minha linguagem ao receptor. Certo? O Enem adora cobrar isso na capacidade que o candidato tem de perceber a percepção das variadas situações de contextos, entendeu? Então, os variados contextos, as variadas situações contextuais. Se eu estou numa praia, eu vou usar uma linguagem. Se eu estou num ambiente de congresso, eu vou usar uma outra linguagem. Se você, na sua redação, usar o Aí Galera, não é legal. Por quê? Porque a redação do vestibular exatamente é o momento em que você aplica os conhecimentos na norma culta. Inclusive, é uma competência cobrada lá na redação. É uma competência que vale 200 pontos de mil, que é exatamente a língua portuguesa culta. Então, naquele ambiente que é a redação, você tem de primar por essa norma culta. Perfeito? Vamos dar mais alguns exemplos porque nesses níveis de linguagem há vários extratos. Como é que a gente vai adequar a linguagem? Tem a questão regional, a questão da idade da pessoa com quem você conversa, a questão da classe social, há uma série de variantes ou critérios que a gente vai ver agora. Então, pessoal, só para finalizar, então, esse assunto, eu coloquei aqui, vocês também têm no e-book muita informação, vai dar uma olhadinha lá, alguns critérios que fazem com que a gente molde a nossa linguagem ao contexto. Quais são esses critérios? A primeira questão da variação linguística diz respeito à faixa etária. Se eu estou conversando com alguém, pode haver um ruído na comunicação. Uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais jovem, possui um linguajar diferente, talvez gírias, podemos pensar em gírias, as gírias da minha época. Eu sou de um tempo, não sei, eu vou mostrar a minha idade agora, eu gosto de falar assim, nossa, joia, nossa, que joia isso. Outro dia eu falei joia, uma pessoa olhou para mim, hã? Certo? Quer dizer, não faz sentido para aquela pessoa eu falar joia, tá claro? Por quê? É porque é da minha época, enfim. Então, a questão da faixa etária. Então, o que para uns é uma gíria, faz sentido, para outros não fazem. Então, pode haver aquele ruído na comunicação. O segundo critério de desnível, nível de linguagem, é exatamente a questão geográfica. Esse é o mais conhecido, o mais conhecido de nós todos. Eu coloquei aí no e-book de vocês um mapa do Brasil e para as várias denominações do pão. Aquele pão, aquele que a gente compra e tal. Bom, em São Paulo, nós temos um nome. Aqui em Florianópolis, nós temos o tema pão de trigo. É o tema, é o tema, a gente chama de nome, o nome da palavra. Pão de trigo. Só que em São Paulo, é pão francês. É lá onde, de onde eu venho. Mas também existe o cacetinho, pão d'água. Se você olhar no e-book, no mapa do Brasil, e as denominações para o pão, você vai ficar encantado. Interessantíssimo isso. Ou seja, são gírias, sabe? Na verdade, são regionalismos, não gírias, certo? São regionalismos. Então, mandioca, macaxeira, certo? Você tem aipim. Há várias formas também de se referir a uma leguminosa ou alguma comida. Isso é super comum, que é a variação geográfica. São os regionalismos, certo, pessoal? A variação social, ela é mais sutil. E aqui, cuidado, para não haver preconceitos linguísticos. Quando você está diante de uma pessoa que tem pouca escolaridade, você não vai esperar dela que pode acontecer que ela não tenha o registro formal, aquele registro que utiliza a norma culta. Então, ela vai dentro da linguagem dela, dentro daquilo que ela possui de ferramenta, fazer a melhor comunicação possível. E tudo bem dentro daquele contexto. Como eu disse, há certos contextos que exigem a norma culta, como a redação do Enem. Mas há outros contextos que você não é obrigado a usar e não há, e não pode haver, por favor, na questão do preconceito linguístico. Há muito preconceito linguístico também com os regionalismos, entende? Só porque a pessoa fala de um jeito no Nordeste ou no Sul, se é Bagual, no Rio Grande do Sul e tal, e é de outra maneira no Nordeste, é muito cuidado para não haver preconceito linguístico, inclusive com a variação social da pessoa. Na questão da variação social também pode estar embutida a questão cultural. Às vezes a pessoa com o mesmo grupo social possui um ambiente cultural diferente do outro. Então aí vem as gírias, por exemplo, gíria, a gíria da área médica, que são jargões de profissão. Você é da área, por exemplo, artística, você tem certo linguajar que de repente alguém da área da advocacia não tem. Então tem um aspecto cultural aqui. Para finalizar, já que a gente está falando já de profissão, nós temos também aqui para finalizar os jargões de profissão. Claro que aí o grupo é mais fechado. No último Enem, inclusive, teve jargão cultural de um grupo social, num certo grupo social, como é que é o linguajar daquele grupo. Havia um texto explicando esse linguajar no último Enem, certo? E também o grau de formalidade do ambiente. Como eu disse, às vezes eu estou eu numa padaria, vou falar de um jeito e depois num auditório, numa comemoração ou numa conferência, eu vou falar de outro jeito. Então a mesma pessoa pode, ela, ora, ter uma linguagem mais informal, ora mais formal, ora ela pode usar de jargão de profissão, ora não, ora ela pode falar uma gíria ou um regionalismo, ora não. Então isso é o entendimento da adequação linguística e por favor, sem preconceitos, aqui existe um momento certo, existe um momento certo de cobrar a norma curta e outro momento de aceitar a linguagem como um membro de comunicação. Olá pessoal, estou aqui agora para falar de gramática. Sim, esse tópico de gramática é um clássico do Enem. Ah professora, mas eu ouvi dizer que o Enem não cobra muito gramática de maneira explícita, assim, uma regra de crase, uma questão inteira de crase. É realmente, o Enem, ele produz a questão da gramática dentro dos textos, dentro de uma organicidade com outros assuntos da nossa área, como literatura e como interpretação de texto. Porém, alguns tópicos merecem atenção e já tiveram questões, sim, inteiras sobre esse assunto. Por exemplo, formação de palavras. Bom, como é que as palavras são formadas na língua? Primeiro, nós temos que ter em mente que quando uma palavra é formada na língua, ela é um neologismo. Neologismo, certo? Então, uma palavra é um neologismo quando ela é criada. depois de um tempo que ela já está aí circulando, dicionalizada, aí ela deixa de ser o neologismo, mas em algum momento da língua ela foi criada. Então, eu trouxe aqui algumas palavras que podem cair sim, que são palavras do ano, deste último ano principalmente. Por exemplo, vocês estão vendo aqui já surgir algumas. Homofobia, por exemplo, como ficaria aqui, qual processo de formação de palavras ficaria a palavra homofobia? E a palavra coronavírus? Então, como é que ficaria fake news? Bom, mas fake news é do inglês, pois é, mas que processo é esse de usarmos uma palavra na outra língua? E feminicídio? E empoderamento? E onde eu encaixo, por exemplo, o kkk, o rê-rê-rê, esse tipo de tentativa na escrita de um sentimento que a gente quer passar? Pois é, é isso que o Enem adora, como eu falei, gramática com o texto. Então, começando com a derivação que é o processo mais comum e frequente na língua portuguesa, que é o processo em que você pega um radical, uma palavra primitiva com a palavra poder, por exemplo, certo? E a partir dessa palavra você cria outras. Então, de poder nós já temos, por exemplo, poderoso, poderoso é uma palavra velha, como se diz, poderoso. Agora, empoderamento não é muito recente, mas é de uns anos para cá. Essa palavra, inclusive, já está no dicionário, tá? Mas em algum momento, não faz muito tempo, ela foi criada. E foi criada de que forma? Na colocação de prefixos e de sufixos, passando aí por vogal de ligação e tudo mais. Então, esse processo em que você pega um radical e em torno dele você coloca os afixos, prefixos e sufixos, aí esse processo chamamos de derivação. no caso da palavra empoderamento, você tem tanto o prefixo quanto o sufixo, né? E não existe poderamento, existe, a palavra poder já se criou empoderamento. Então, é a tal da derivação parasintética, tá? Derivação parasintética, certo? Então, você tem aqui uma palavra conhecida, recente, que você pode usar na sua redação, dependendo do tema, se cai algum tema relacionado, daria para encaixar. E aqui está o processo de formação dela. O segundo processo mais comum na língua portuguesa é a composição. Quando você junta uma palavra inteira a outra palavra inteira, como na palavra guarda, chuva, criado, mudo, célula, tronco. Então, você junta, seja com hífen ou sem hífen, tá? Aqui não importa. E o exemplo que eu trouxe para vocês é o mais, acho que talvez seja a palavra mais usada neste ano de 2020, infelizmente, a palavra coronavírus. a palavra vírus, a palavra corona, a palavra covid-19. Eu peguei aqui a palavra coronavírus, que já está adicionalizado, no dicionário aurelio eletrônico, já está lá. Coronavírus, tudo junto, Sem hífen, acento no vírus, certo? Claramente, dá para perceber que foi a junção da palavra corona e a palavra vírus. Aí, a própria biologia vai explicar para você de onde vem corona e vírus, etc. Isso aqui não nos interessa, interessa que o processo foi feito por composição e por justa posição, grudou direitinho uma palavra na outra sem prejuízo, né? A palavra inteira é corona com a palavra inteira vírus, não é isso? Então, dois radicais aqui, é a composição por justa posição. Muito bem. hibridismo, hibridismo, quando você pega uma gramática, tem lá os hibridismos clássicos, antropologia, sociologia, mas eu trouxe um hibridismo mega importante e recente, que é a palavra feminicídio. O que há nessa palavra? Ela foi criada e foi recentemente. Você localiza sídio aqui, que você deve ter escutado várias vezes e lido, é fratricídio, genocídio, certo? Infanticídio, certo? Então, esse sídio é do latim, de outra, então, de uma língua estrangeira, que não existe mais, mas já existiu, que é a base do nosso português. Sídio significa matança, extermínio. Então, quando a gente coloca ao lado de fímini, que é feminino em português, criamos uma expressão, que, aliás, é jurídica, para certo tipo de crime, tá claro? Então, feminicídio, que hoje já está tipificado em lei, inclusive, certo? É uma palavra recente e foi criada por composição. Professora, então, por que não está na composição? Eu tenho a palavra feminino, feminina, feminino, e sídio de outra língua. É porque houve o acréscimo de um radical ou palavra de outra língua. Então, quando existe, na hora de você compor uma palavra, a mescla, a junção de um radical do português, por exemplo, tá? Feminino, feminino, feminina, tá? E um radical de outra língua qualquer, que não seja o português, nós temos o tal do hibridismo, o nome diz, hibridismo, mistura. Então, nós temos aqui a mistura de radicais de línguas diferentes. Não é estrangeirismo, que nós vamos ver daqui a pouco, porque eu tenho uma parte da língua portuguesa aqui, entende que é a parte do primeiro radical. Ok, pessoal? Então, é um tipo de composição, há também dois radicais, só que de línguas distintas. Muito bem. A onomatopeia é o processo mais criativo, menor até em termos de quantidade, a gente não usa muito, ligado à linguagem coloquial, que nós vimos agora há poucos, em vez de linguagem. Então, quando eu, numa mensagem, coloco um kkk, um re-re-re, tá? Um af, eu estou tentando passar por meio de palavras um sentimento que eu tenho, criando algumas expressões. Não estão dicionalizadas, um tic-tac está. Tic-tac, zum-zum, reco-reco, miau, au-au, que são os barulhos que os animais fazem, que o objeto, como o reco-reco, faz. Muitos, muitas onomatopeias estão dicionalizadas, outras não. Então, essas aqui são recentes, tem a ver muito com o mundo das mensagens digitais, certo? Mas estão aqui, são usadas por você, são usadas por mim. Em que contexto, queridos alunos? Em contexto de linguagem coloquial, de linguagem distendida, o padrão informal da linguagem. Mas foram criadas e estão aqui como representantes de onomatopeia. E para finalizar, esse bloco, fake news, home office, certo? Home office. Existe, claro, notícia falsa, notícias falsas, a versão já em português. Mas é muito frequente usarmos esse termo tal qual no inglês. Então, quando a gente utiliza num texto, uma palavra, um texto em português, uma palavra de outra língua, integral, legal estar entre aspas, certo? E note, que é um empréstimo. Mas é um empréstimo que acaba ficando na língua por muito tempo e às vezes não sai, como bullying, como office boy. Então, muitas vezes, você continua usando aquela expressão e ela acaba se incorporando mesmo ao léxico daquela língua, como estrangeirismo. Então, aqui não há mistura, entende? É diferente do hibridismo, em que há uma mistura de uma língua com a do português. Está claro, pessoal? Espero que isso tenha contribuído para você entender que o Enem gosta exatamente disso, de pegar algo do cotidiano de vocês e verificar qual é o processo linguístico por trás dele. Bom, vamos para o nosso novo tópico daqui a pouco. Até mais! Então, pessoal, agora esse bloco vai falar do quê? Seguinte, você pega um texto lá na prova do Enem e eles colocaram em negrito ou sublinharam uma palavra e vão te perguntar a classe gramatical daquela palavra. Você vai acertar? Vão te sublinhar e perguntar se é preposição, se é substantivo, se é adjetivo, se é conjunção. Nós temos dez classes gramaticais na língua portuguesa. Você está com o teu e-book aberto, é bom que esteja porque no seu e-book você tem a tabelinha dessas dez classes gramaticais aí, com exemplos. Aqui nós já estamos focando aquilo que mais cai. O Enem, como os demais vestibulares, adoram certas classes gramaticais. Tirando questões de verbo, que foi o tempo que caía mais, um foco que é mais recente é trabalhar com a noção de classes variáveis, classes invariáveis. O que é uma classe variável? A classe variável é aquela que varia. Não, a classe variável é aquela que você pode mudar e acrescentar e tirar informações na mesma palavra. Eu coloquei um exemplo bem simples, a palavra alto. Quando você pensa na palavra alto, você pensa em altura de uma pessoa, ao contrário de mim, por exemplo, você pensa em um adjetivo, uma qualidade. Então, homens altos, mulheres altas. Certo? Note que aqui houve a tal da concordância nominal. O que é concordância nominal? Esse adjetivo está concordando em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, aqui eu tenho masculino plural e aqui eu tenho feminino plural. Se fosse mulher, seria mulher alta no singular, homem alto no singular. Tranquilo? Então, essa capacidade que a palavra tem de acrescentar gênero, acrescentar plural, singular, feminino, masculino, chamamos de variação ou classe variável. Quais são as classes variáveis? Se você tiver com o e-book aberto, você vai ver que são as seguintes. Adjetivo, como está aqui. Substantivo, vocês estão vendo que homem está no plural, mulher já está no plural. Substantivos, adjetivos, artigos, enfim, as palavras que giram em torno do substantivo. O homem, os homens, as mulheres, umas mulheres, os artigos. Então, artigos, substantivos, adjetivos, pronomes. Se nós fôssemos substituir a expressão homens altos, por qual pronome você usaria? Eles. E aqui seria mulheres altas, seria elas. Não é isso? Então, pronomes também está nesse grupo. E o último, que é o numeral, né? O numeral dois, duas, dois homens altos, duas mulheres altas. Então, comigo. Classes variáveis, substantivo e todas as palavras que ficam em torno do substantivo fazendo concordância de gênero e número. Quais? Artigo, adjetivo, que é mais, numeral e pronome. Mas e o verbo? O verbo também varia. E como varia? Essa é a questão. Pega o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos. Então, você tem plural, você tem primeira, segunda, terceira pessoa, você tem o presente do indicativo. Então, é muita variação. Então, nós temos ao final quais classes variáveis? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Certo? E quais são as invariáveis, prof? Pois é. Eu peguei a mesma palavra alto e coloquei em um outro contexto, pessoal. Olha só, falamos alto. Note que o verbo está no plural. Nós falamos alto. Tem o nosso bem entendido aqui, né? Tal do sujeito oculto. Nós falamos alto. Então, veja, o verbo está no plural. Por que que essa palavra está no singular? E por que, se esse nós for, por exemplo, eu e mais uma amiga minha, duas mulheres, por que que está no masculino? Porque é pra estar mesmo. Porque alto aqui não é mais uma característica minha. Quando eu digo Mercedes fala alto, a Mercedes fala alto, bom, primeiro que a Mercedes é baixinha, certo? E segundo, que não tem nada a ver com característica da Mercedes. E sim, uma característica do verbo. Ah, característica do verbo? Isso tem a ver com adverbio. Então, é muito comum, agora vamos voltar pro Enem. Foca aqui. É muito comum o Enem tentar pegar a mesma palavra como alto e tentar te iludir ou te perguntar quando que ela é adjetivo, quando que ela é adverbio. Ora, é só você ver o contexto. Se tiver plural, se tiver gênero, se tiver qualificando um ser, aí você tem adjetivo. Se estiver neutro, se não tiver plural, se ela for invariável, é porque ela está, na verdade, dando uma circunstância, é intensidade, né? É o adverbio de intensidade. Fechou, pessoal? Agora, pra finalizar, nós vamos pra um assunto mega importante. Dessas classes todas, das dez, há duas classes que são, assim, mega importantes até pra sua redação. Certo? Tenho certeza que no aulão de redação, a professora também vai falar de coesão. A coesão é a ligação entre as partes de um texto, entre as ideias de um texto. E ela é feita como? Por vários métodos, mas há o auxílio fundamental das pre... Desculpa, dos pronomes e das conjunções. Tá? As preposições, às vezes, mas principalmente pronomes e conjunções. Nós vamos ver por que agora. Então, pessoal, vamos ver primeiro os pronomes, depois a gente vê as conjunções. Os pronomes. O que é um pronome, professora? Pronome é um grupo de palavras que você até dá pra decorar, que é um grupo fechado. Ah, é meio grandinho, mas é importante que você saiba exatamente isso. Vocês têm nos nossos materiais teóricos lá no curso e também no e-book mais informações, tá? Mas aqui eu coloquei dois exemplos bem claros pra vocês entenderem a importância de um pronome. Mas o que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui um substantivo que já foi dito antes no texto ou pode ser também que até acompanhe. Exemplo meu. Meu cabelo, seu livro, aquele objeto. Pode ser que o pronome esteja do lado dos substantivos, mas o que os vestibulares do Enem mais gostam é exatamente o pronome que substitui o substantivo porque aí ele tem esse poder de coesão. É uma maneira de você não ficar repetindo as mesmas palavras numa redação, entendeu? Ah, vem comigo. O feminicídio é fato no Brasil. Uma frase contundente, tese, bacana, né? Crítica, ótima pra uma redação. O feminicídio é fato no Brasil. Esse problema, ou seja, você não tá falando de novo o feminicídio, entendeu? Você está trocando, ah, em vez de colocar um sinônimo, porque vamos combinar sinônimo pra feminicídio, já não sei se tem. Esse já está retomando o que foi dito. O professor é com S, S e isso. Você vai retomar o que já foi dito. É o esse, essa, isso. Esse problema, e aí continua a frase. Professor, e quando é que eu uso este? Pois é, o este, tá? Com T, quando você ainda vai dizer se fosse assim, este problema, o feminicídio. Se o feminicídio estivesse depois, a referência fosse ainda ser dita, ok? Ou também, o este, quando você tem uma enumeração. João e Maria são irmãos. Esta é torcedora do Corinthians. Aquele é torcedor do Flamengo. Enfim, tá? Certo? Mas, aqui, o nosso foco é exatamente a retomada de um elemento que já foi dito ou de uma expressão maior. Esse problema. Olha só aqui embaixo. O home office, lembram que nós vimos é um estrangeirismo, tá? Aspas ali. O home office é uma realidade. Devemos adequá-lo. Ah! Em vez de adequá-lo home office, repetir, você vai usar o lo, tá? Que está retomando a expressão home office sem precisar usar sinônimo, sem precisar repetir a própria palavra. que estabelece uma cadeia de referência, chamada de cadeia de referência anafórica. Isso, uma redação é ouro, percebeu? E o Enem gosta também de cobrar dessa forma, tá? Eles vão sublinhar um pronome no texto. Vai cair isso, que eu tenho certeza. Eles vão sublinhar um pronome no texto, eu não sei qual é o texto, né? Eles vão sublinhar um pronome no texto e perguntar qual é o antecedente, qual é o referente no texto. Nem sei que está tão pertinho. Aí você tem que ler o texto e buscar, ah, se refere a isso, ah, este pronome está substituindo tal palavra, ok? Vamos ver as conjunções agora? Então, pessoal, agora nós vamos falar das conjunções. As conjunções, diferentemente dos pronomes, apontam para a frente, estabelecem um vínculo com o que vai de ser dito, um vínculo de semântica, de significado. Quando você usa um porquê, vou à praia, porque você já espera o quê? Qual a sua expectativa? Uma explicação. Vou à praia, mas você já espera o quê? Um contraste, uma posição, está chovendo, uma posição, mas, porém, entretanto. Vou à praia e, quando você usa o e, você vai adicionar informações não necessariamente opostas, nem causa consequência, apenas uma adição. Caminharei. A noção de adição. Vou à praia, portanto, uma conclusão acontecerá em seguida, não estarei em casa. Então, as conjunções estabelecem essa coesão sequencial. E dá uma olhadinha no e-book, porque lá há explicação de todas com seus valores semânticos. Então, pessoal, chegamos agora na pontuação. E o que eu vou falar para vocês sobre pontuação? Tanta coisa, eu escolhi falar sobre a vírgula e a importância delas, das vírgulas, dentro de um texto. Se você coloca, tira uma vírgula, se você muda uma vírgula de lugar, o sentido pode alterar. As redes sociais são cheias de memes sobre essa questão da mudança das vírgulas e a mudança de sentido e a confusão que gera. Eu trouxe aqui uma frase bem simples que já era uma piada, né? Ah, um general liga para outro general, passa para uma secretária do general para anotar o que tem que fazer no campo de batalha. E aí, dependendo de como a secretária vai escrever, pode ter um genocídio ou não. Olha só, não matem todos, sem vírgula nenhuma. O que você entende? Não é para matar todo mundo, né? Para matar só alguns, né? Certo? Não! Matem todos. Se colocar uma vírgula aqui, até uma informação e separar o não do matem todos, aí é o genocídio. Não matem todos. Meio ambígua. Será que se todos aí que está em separado é um reforço ou um subgrupo? Não matem todos. Aqui ficou ambíguo. Aqui eu tenho certeza, tá? Aqui é para matar todo mundo e aqui eu tenho certeza que não é para matar todo mundo. Então, resumo, veja a importância da vírgula para a interpretação de texto. Então, agora vem comigo que eu vou colocar um quadro aqui que é o quadro que está no e-book que eu resolvi colocar aqui para ficar mais claro para vocês dos casos mais importantes da vírgula. São os dez mandamentos da vírgula, pessoal. Dez mandamentos. Eu vou começar de baixo para cima. No nunca. Nunca. Mas nunca, sabe? Moisés desceu lá com as tábuas, né? Dez mandamentos. O décimo primeiro mandamento era o seguinte. Jamais você vai colocar vírgula entre sujeito e verbo. Então, olha o que vai aparecer aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui um sujeito meio grande, né? Tá? Olha só. Ai, estrutura fiscal e econômica dos países, tá? Certo? Então, você tem um sujeito e aí você tem R excessiva. Você não pode colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado. Tá? Nunca. Mesmo que o sujeito seja longo, mesmo que você tenha que tomar fôlego para falar, cansei. Ah, eu vou colocar a vírgula porque eu cansei. Não existe essa de vírgula porque cansou. Tá? Pelo amor de Deus. Então, toma um fôlego, mas não coloca a vírgula por causa disso. Então, não pode ter vírgula entre o sujeito e o predicado. Tá claro? Então, esse é o primeiro mandamento. De baixo para cima. Tá? Vamos lá. Próximo mandamento. Olha lá. Tá aparecendo aqui agora. Jamais colocarás tu vírgula entre o verbo e o objeto direto. Imagina, colocando assim. Comprei vírgula um cargo. Ridículo, né? Então, veja essa frase aqui. Aqui é a continuação da frase anterior, né? A estrutura fiscal e monetária dos países desenvolvidos na América Latina compromete a... Tá vendo? Compromete é o verbo. Não pode ter vírgula entre o verbo e o objeto direto. Tá claro? Então, não pode haver vírgula entre o verbo e o objeto direto. Então, esses são os dois primeiros mandamentos importantes. Agora, vai aparecer aqui um slide com os dez mandamentos. Tá? Aparecendo aqui, você vai ver que esses dois que eu comentei estão embaixo. Que é o nunca. Então, nunca vírgula entre o sujeito e o verbo e o sujeito e o predicado. E nunca vírgula entre o verbo e o objeto direto e o objeto indireto. Tá claro? Então, você na sua redação na hora de revisar, por exemplo. Agora, alguns casos importantíssimos de uso da vírgula. Agora, vamos para o uso da vírgula. Começando lá em cima. É muito comum a vírgula e talvez seja a vírgula mais comum para enumerações. Quando você tem assim, comprei batata, laranja, tomate. Vírgula, vírgula, vírgula. Então, essa vírgula que indica elementos de mesma função sintática. Tá? Então, essa é uma vírgula que a maioria de vocês e de nós usamos bem. Bacana. Segundo caso, muito importante, adjuntos adverbiais. O que são adjuntos adverbiais? Formação de tempo, lugar. Então, assim, em maio de 1800, não sei quanto, você está escrevendo a redação. Na Revolução Francesa, começa assim seu texto, por exemplo, né? No século XIX, vírgula. Por quê? Porque você tem um adverbio, uma expressão adverbial de tempo, lugar, longa, iniciando, deslocada, porque o adjunto adverbial é a posição dele no final. Então, você vai colocar a vírgula. Então, no tempo de tal época, vírgula. Então, a partir da queda do Muro de Berlim, vírgula. A partir do século XXI, vírgula. Pensa nisso. E no meio da oração também, entre vírgulas, se estiver intercalando. Exemplo, ontem, às três horas da tarde, comprei um livro. Então, o às três horas da tarde, entre vírgulas. Tá claro? Muito bem. Aí, você tem também, muito importante, aposto e vocativo. Certo? Aposto e vocativo. Não confunda um aposto com vocativo. O aposto, tá? É um elemento que explica, tá? Então, ela, a mídia, a mídia entre vírgulas, por exemplo, e o vocativo é um chamamento. Ei, João, vírgula, tá? Nós falamos muito de vocativo em outros momentos aqui, até do aulão, por causa de outras situações. Então, vocativo, lá nas funções da linguagem, né? A função fática, a função conativa, tem o vocativo, tá? Então, você vai falar, João, vírgula. Tá claro? Então, muito importante esse caso. Então, pessoal, para finalizar, então, aqui, na oração, dentro da oração, tá? Você pode ter a vírgula para separar elementos de mesma adumeração, foi o primeiro caso que vimos. nos adjuntos adverbiais deslocados e antecipados, certo? No aposto e no vocativo, tranquilo? Esses são os principais casos de vírgula. Claro que há casos estilísticos, outros lá, que não interessa agora para esse aulão, para fixar a matéria mais básica. No período composto, como é que fica a vírgula entre orações, tá? Entre expressões, num período maior, eu falo uma oração, depois outra. Pois é, vamos começar, então, com a coordenação, tá? Então, nas coordenadas, quando não tem o conector, o eu, o mas, o portanto, não tem a conjunção, você deve obrigatoriamente usar a vírgula. Exemplo meu, entrei, vírgula, sentei, vírgula, sorri. Vocês têm um exemplo parecido aí, entrei, sentei, entrei, sentei, entrei, sentei e sorri. Então, chamamos de coordenadas assindéticas, são as coordenadas, as orações coordenadas, que não estão ligadas por conjunção. nas coordenadas com conjunção, tirando o E, que há alguns casos em que pode ter vírgula com E, mas, tirando o E, todas as demais conjunções vêm com a vírgula. Então, por exemplo, tá? Vou à praia, vírgula, mas, está chovendo? Vou à praia, vírgula, porque, está sol? Vou à praia, vírgula, portanto, não estarei em casa? São situações em que a vírgula estará lá. O exemplo que vocês têm aí é entrei, mas logo saí, né? Entrei, vírgula, mas, porém, contudo, saí. Então, esse é um caso bastante importante, também até para as redações de vocês. E nas orações subordinadas? Pois é, muita gente tem dúvida com vírgula com o quê, tá? Vamos chegar agora nisso. Então, aí, vocês têm, na verdade, um caso do quê, a palavra que, se for um pronome, que equivale ao qual, a qual, aí a vírgula, ela pode estar ou não estar, mas pode alterar sentido. Então, vamos começar com o exemplo que vocês têm aí, que é o homem que é mortal, né? Teme a doença. Então, quando a gente tem assim, teme a morte, teme a doença. O homem que é mortal, teme a morte, teme a doença. O homem que é mortal, professor, isso não, aposto, parece, exatamente, é que é uma oração, adjetiva, explicativa, com função de aposto. Então, tem que estar entre vírgulas, tá? Então, coloque as vírgulas, no caso, quando o quê, inicia uma oração adjetiva, explicativa, com essa função apositiva. Tá claro? Muito bem. Uma outra situação, e muitíssimo importante, é quando você inverte, a ordem da oração subordinada, em relação à principal. Vou dar um exemplo meu. Embora esteja sol, vírgula, não vou à praia. Não vou à praia, embora esteja sol. Então, não vou à praia, é a oração principal. O embora esteja sol, é a oração subordinada, começando com o embora. Se você inverte, coloca esse embora, começando, você é obrigado a colocar vírgula. Aí, no material que vocês têm, tá? É o se beber, vírgula, não dirija, né? Frase conhecida. Se beber, vírgula, não dirija. Está invertido, porque se tivesse em ordem direta, seria, tá? Não dirija, se beber. Certo? Então, fundamental aqui, vamos fechar, período composto. Quando é que tem vírgula, coordenadas assindéticas, sem conjunção, entrei, sentei, estudei. Coordenadas, com conjunção, desde que não seja conjunção, então, antes de mais, de porquê, de portanto, importante, né? Nas subordinadas, nas subordinadas adjetivas, explicativas, né? O homem, que é um ser vivo, assim, assado, aí eu tenho uma, inclusive, função de aposto, tem que colocar entre vírgulas, ou até extraversões, enfim, certo? E no deslocamento de orações subordinadas, como elas vêm antes, tá? Da oração principal. Então, acho que aqui, vocês viram, né? O quadrinho aqui está resumindo pra vocês, vocês no e-book têm mais informações, e os nossos sites também. Um abração pra vocês.